Boa noite, boa noite, eu estou muito, muito feliz pela vossa presença aqui, pela minha presença aqui, é um momento para mim extremamente, extremamente especial, um momento que significa muita coisa, talvez muitos dos que estão aí sentados não sabem o que este momento significa para nós, para mim como minha família, para as pessoas que estão preparando este congresso e também para muitos dos que estão aqui. Eu vou dar algumas dicas do que significa e representa este congresso para mim. Ponto número um, nós andámos por cerca de cinco anos e meio por vários lugares do Brasil, estivemos um interregno de um ano mais ou menos na Bolívia e depois voltámos ao Brasil e conhecemos e visitámos muitas das vossas igrejas, mas é a primeira vez que temos pessoas de São Paulo, com pessoas de Belém, com pessoas de Fortaleza, todas juntas, amigos que são muito especiais, que nos receberam nas suas igrejas e que gostaríamos que se reconhecessem uns aos outros e que nunca estivemos juntos como estamos. Eu poderia começar a citar nomes, mas não vou fazê-lo porque seriam muitos e também porque alguns eu posso até já não me lembrar do nome, mas eu lembro-me certamente dos rostos e do caloroso abraço que tivemos nas vossas igrejas. Então é para mim assim uma espécie, não interpretem mal o que eu vou dizer, eu sei que eu corro o risco de que interpretem muita coisa mal, mas é quase que uma pontinha do céu, porque no céu vamos ter pessoas que não conhecemos, pessoas novas, mas também vamos ter pessoas que já conhecemos e que queremos que se reencontrem. Nós estamos há cerca de 5 anos fora do Brasil, quase 6, e mais ou menos queria dizer-vos como foram estes anos. Saímos do Brasil em 2010, muita gente pensa que estávamos fugindo, mas nós saímos do Brasil porque chegou a idade escolar da Rebeca e como nós queríamos fazer escola em casa, o homeschool, e aqui não era permitido preferirmos sair e não buscar problemas desnecessariamente. Estamos contentes que muita gente está lutando pelo homeschool aqui e queremos ajudar também nesse aspecto. Então saímos em 2010, fomos para Portugal e estivemos em Portugal por dois anos, matando um pouco as saudades, numa igreja, primeiro perto de Lisboa, depois numa igreja no centro do país, que é a igreja onde temos a nossa carta de membro. A igreja da Sertã é uma igreja luso-alemã, ou seja, o culto ali é sempre em alemão e português, sempre traduzido. Depois dali fomos, ao fim de algumas missões, o Senhor nos impulsionou a ir para a Espanha para fazer Teologia na nossa Faculdade Adventista ali. Foi um desafio grande. Estivemos ali por dois anos e o ano passado, ao irmos pregar aos Estados Unidos, recebemos o convite de uma igreja americana para ficar como pastor em duas igrejas, uma em Kentucky e outra no Tennessee e este é o trabalho que temos estado a fazer neste último ano. Ao voltarmos do Congresso, ficaremos apenas com uma das igrejas, que é a de Kentucky, embora estejamos a morar no Tennessee. Mas o nosso plano é continuar a missão da mesma forma que tem estado até aqui. Talvez o Senhor nos tenha ali por mais dois anos, não sei, mas o que eu quero que saibam é que para nós consideramos o nosso principal território de trabalho o Brasil. Poderão perguntar-se porquê é que estão há tanto tempo fora do Brasil? O Senhor nos impulsionou que o nosso ministério devia avançar não só para a língua portuguesa, mas também para a língua inglesa e para o espanhol. Então estes últimos anos nós estivemos preparando a Guerra dos Sentidos e outros materiais para espanhol e para inglês. Estivemos em Barcelona, Madrid, Valência, muitas cidades em Espanha e também várias cidades e várias igrejas de língua inglesa e espanhola nos Estados Unidos. Eu estou impressionado com a forma como o Senhor tem levado a mensagem da Guerra dos Sentidos, quer através de mim, quer através de outros pregadores de várias línguas, a todos os recantos da Igreja Adventista Mundial. Eu quero dizer-lhe que se você ouviu a Guerra dos Sentidos, isso será bom, mas eu penso neste momento que apesar de ser uma mensagem atual, a Guerra dos Sentidos já é uma fase anterior. O povo de Deus está a avançar para uma fase seguinte e por isso nós fizemos uma interrupção na Guerra dos Sentidos para preparar a batalha final. Eu creio que não é preciso ser muito especialista em profecias para saber que elas estão a cumprir diante dos nossos olhos de uma forma brutal. Em Portugal temos um ditado que diz, falar de touros, ou touros, não sei como é que dizem aqui, falar de touros não é a mesma coisa que estar na arena. Durante toda a minha vida, como Adventista desde o meu berço, sempre ouvi falar dos eventos proféticos que vemos acontecer diante de nós, mas vê-los acontecer continua a ser chocante. Como é que as coisas acontecem exatamente como Deus lhe disse? Irmãos, nós estamos num tempo único e eu me alegro de estar voltando ao Brasil neste momento. Quero começar por fazer algumas declarações e avisos. Obrigado, Daniel. O primeiro aviso é que eu não me considero um especialista em profecias. Portanto, eu não me estou a colocar aqui no papel de alguém que é um crânio em profecias. As profecias são uma revelação de Deus para a sua igreja e elas são melhor compreendidas como um todo, como um corpo. E todos nós como igreja precisamos compreender o que Deus nos quer dizer como um povo. A segunda coisa que eu quero dizer é que apesar de estar a minha fotografia, a minha ilustração na capa do congresso, este congresso não se trata da minha pessoa, mas da pessoa de Cristo, o centro das profecias. E ele sim é quem revela, ele sim é o especialista em profecias para a sua igreja. Nós, ao longo do congresso, eu vou dar algumas dicas de alguns conceitos que eu gostaria que nós interiorizássemos. Mas eu gostaria que não gastássemos mais tempo, porque nós vamos ter mensagens bastante intensas. Vou tentar resumir em cinco mensagens, aquilo que são seis ou mais conteúdos diferentes. E vai ser muito intenso. A mensagem desta noite tem como título o momento profético. Daniel, poderíamos ter o comando, não tem? Então eu farei sinal daqui, não é? Ok. Então podemos avançar. Eu queria que nós avançássemos então para o título da nossa sessão, desta noite. Antes de fazermos uma oração perante o Senhor, eu queria fazer uma curta abordagem de que vamos tratar. Esta é uma noite de arranque, assim que muitas coisas se estão a ajustar, mas eu não quis preparar uma mensagem apenas de introdução, assim que nós hoje já vamos avançar, como dizem no Brasil, com a barra pesada. Já vamos avançar com a carga toda. Momento profético, o fim do tempo do fim. O mundo entrou na última volta da história e agora toca a sineta para o último momento com as coisas que vemos acontecer à nossa volta. Eu gostaria de pedir que nos mantivéssemos em oração, num espírito de contrição. Vocês vão reparar que o PowerPoint ou o PDF não tem praticamente imagens nenhumas. Eu quero que o nosso foco seja na palavra, grandemente. e nós vamos tentar absorver o máximo que pudermos da palavra e de todas as coisas que temos. Eu trouxe a minha Bíblia para aqui. Vamos apenas abrir na Bíblia, na Bíblia física, alguns textos-chave, porque a maior parte dos textos estão no PowerPoint, mas eu gostaria que continuassem a trazer as vossas Bíblias. O único motivo por que temos os textos no PowerPoint é para podermos visualizar mais textos e assim ter mais informação. Ok? Como veem, tudo se resolve, basta falar. Agora, vamos ver se eu tenho mãos para todas as coisas que eu vou ter que segurar. Devo apontar onde está ali. Ok? Nós começamos com um texto, mas antes de aplicarmos a palavra de Deus, eu gostaria que fizéssemos mais uma oração. Esta é uma oração de contrição e preparação para que o Espírito Santo possa falar através de mim e, acima de tudo, a cada um de nós, inclusive a mim mesmo. Então, nós não queremos fazer isto de forma formal, passo que lhe o nasco, assim que eu vou mais uma vez convidar todos aqueles que puderem e desejarem para se ajoelharem perante o Senhor neste momento. Pai Santo, que estás nos céus, vimos a tua presença no nome de Jesus. Em primeiro lugar, queremos pedir-te, Senhor, o perdão das nossas faltas. Em segundo lugar, queremos pedir-te, Senhor, que operes neste momento com o teu Santo Espírito nos nossos corações. Que os teus anjos possam afugentar todas as forças do mal, que a nossa postura, a nossa reverência, a nossa busca, a nossa contrição, a nossa entrega também possam afastar as forças do mal e que o teu Espírito possa inspirar cada palavra e a compreensão plena da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos diz em Amós Eu, obrigado, eu creio que eles já se perceberam que eu vou preferir estar mais perto de vós do que lá atrás. Eu agradeço, Daniel. Deus nos diz em Amós no capítulo 3, no versículo 7 que certamente o Senhor não fará coisa alguma. Deus não fará coisa alguma. sem primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Não há nada que aconteça na Terra com relevância espiritual e profética que Deus não tenha avisado que Deus não tenha avisado o seu povo e por isso nós temos como saber da parte do nosso Deus onde estamos. O objetivo não é especular onde estamos mas compreender consoante Deus nos revela onde estamos. Quando estávamos em Espanha não tínhamos GPS a primeira vez que tivemos um GPS foi o ano passado então nós tínhamos um mapa e com esse mapa a Sara ia ao meu lado íamos vendo as localidades a Sara ia vendo e consoante passávamos pelas placas ela dizia estamos passando agora na localidade tal agora vamos a seguir passar pela localidade tal e assim quando saímos da rota facilmente a Sara via e dizia olha esta localidade não está no mapa então nós estamos no lugar errado nós temos que agora voltar ela procurava onde é que estava no mapa aquela localidade e dizia agora temos que voltar para outro lugar da mesma forma as profecias são como um mapa ou como um GPS que nos vão dando indicações com o trajeto o objetivo das profecias não é dizer-nos o futuro mas fazer-nos compreender o presente e fortificar a nossa fé Deus se esforça para fazer com que tudo o que acontece no céu e no cenário do plano de salvação tenha um paralelo na terra reparem há uma ligação a Bíblia nos diz que Deus pôs os luminários como sinais nos tempos e também em Mateus 16 Jesus disse a Pedro tudo quanto ligares na terra a versão correta a tradução correta do texto é terá sido ligado nos céus ou seja a ligação que for feita nos céus ou a conexão que há entre a terra e os céus Deus quer que seja plena quando Jesus nasceu o que é que apareceu no céu eu vou pedir muitas vezes que participem o que apareceu no céu estrela quando Jesus morreu o que é que aconteceu com a atmosfera houve um terramoto o céu esclareceu inclusive o véu do tempo se rasgou Deus se esforça que sempre que acontece alguma coisa no céu no cenário do plano da salvação que tenhamos uma manifestação profética que nos ajude a compreender o que está a acontecer então nós temos que entender uma coisa apocalipse começa assim revelação de quem de Jesus Cristo para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer vocês vão reparar que os textos vão estar colocados o texto está na íntegra mas eu destaco as partes fundamentais do texto eu sei que muitas pessoas vão dizer que estamos a tentar manipular o texto eu recomendo que leiam todos os textos na íntegra porque às vezes o contexto ainda ajuda mais a ideia que nós queremos mas eu estou a saltar nas partes fundamentais para termos tempo de ver todos os textos que queremos queria fazer uma pergunta estão me ouvindo bem? sim então não tenho desculpa para não responder quando eu perguntar está bem? eu também quero ouvir-vos bem revelação de Jesus Cristo quem é o centro da profecia? Jesus para onde aponta a profecia? Jesus e para que é que serve a profecia? para mostrar a quem? a Jesus aos seus servos o que? as coisas que brevemente devem acontecer diz o livro de Hebreus no capítulo 1 versículo 1 que havendo Deus falado no passado aos pais pelos profetas a nós falou-nos nestes últimos dias por quem? por quem? por quem? pelo filho a pergunta é como é que Deus revela as profecias através de Cristo? muito bem na boca das crianças estará um perfeito louvor Deus nos mostra através de Jesus através do seu trajeto e das suas revelações reparem o salmista diz no salmo 73 versículo 17 até que entrei no santuário de Deus então entendi ele se pergunta acerca das coisas que estão a acontecer no mundo e diz que quando entrou no santuário de Deus ele entendeu e no salmo 77 versículo 13 ele diz o teu caminho ao Deus está onde? no santuário a forma como Deus revela ao seu povo através de Jesus Cristo as coisas que brevemente vão acontecer é no santuário no caminho de Cristo no santuário através do trabalho de Cristo no santuário nós vemos que os móveis do santuário nos mostram Cristo Jesus diz eu sou a porta ninguém vem ao pai se não por mim ninguém vem ao céu se não passando pela porta no caminho do santuário se repararem uma porta tem uma trave e duas dois postes também nós vemos que o santuário nos começa mostrando outras doutrinas o pai e a conexão com a terra através do Espírito Santo e do filho os dois postes tocam a terra e unem o pai à terra mas o pai nunca ninguém ouviu também vemos que Jesus se apresenta como um cordeiro de Deus João chama o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo isso está ali no altar a terra vemos que Jesus disse que é a água da vida isso está ali representado num lavatório vemos que Jesus disse que é o pão da vida se entramos no lugar santo temos a mesa dos pães nós oramos em nome de Jesus tudo o que pedirmos no seu nome temos o altar da oração do incenso Jesus disse que era a luz do mundo temos então também ali o candelabro e se nós avançarmos para o lugar santíssimo do santuário Jesus é a luz de Deus entre os homens ele é aquele que os anjos adoram ele é o caráter cuja lei está representada ele é quem alimenta o seu povo com o maná ele é a vara do sumo sacerdote que conduz o seu povo ele veio manifestar a divindade assim o santuário tem três secções que demonstram as facetas da divindade o amor do pai pela criatura o amor do espírito santo ambos manifestados no amor de Cristo ao vir ao pátio que representa a terra enquanto o santo e o santíssimo são uma cópia do que está no céu eu vou falar muitas coisas assim porque eu creio que estou a falar com gente que estuda e que está informada então eu não vou ficar vendo os rendimentos mas se alguém tiver dificuldade sempre pode-me perguntar e nós vamos ver em detalhes tudo o que estamos dizendo o santuário também nos mostra o caminho de Israel reparem Israel passou o sangue nos umbrais da porta entrou para o caminho do santuário depois sacrificou o cordeiro atravessou o mar vermelho temos aqui representado o altar dos sacrifícios e o lavatório o lavatório onde se lavava as mãos com sangue representado no mar vermelho depois entrou no deserto da santificação representado por um lugar santo a primeira coisa que Deus lhes deu foi o maná o pão do céu que está ali na mesa dos pães diante deles eles sempre tinham uma coluna de fumo e uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo representados pelo altar de incenso e pelo pelo candelado e eles avançaram até ao monte Sinai onde receberam as tábuas da lei representadas pela arca no lugar santíssimo irmãos eu poderia ficar aqui quase a noite toda descrevendo várias coisas Deus nos quer mostrar no santuário toda a mensagem do plano da salvação está ali representado Jesus como o templo quando Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida esta era a expressão que se usava para as três partes do santuário caminho verdade e a vida e os judeus entenderam e não gostaram do que ele disse quando Jesus disse que cada um de nós é um templo e o Espírito Santo também a nossa dimensão física mental e espiritual está representada no santuário nas três secções nas três dimensões e a nossa dimensão social está representada no acampamento porque Deus trouxe o santuário para acampar no nosso meio o santuário é uma manifestação perfeita do plano da salvação mas o santuário tem algo extraordinário que mostra o caminho de Deus e que é a revelação e a chave para entender as profecias é que o santuário nos mostra o caminho que Jesus fez Jesus estava num lugar santíssimo junto do Pai no trono desceu pelo lugar santo até à terra foi batizado onde está representado o lavatório foi sacrificado onde está representado o altar dos sacrifícios e voltou para junto do Pai mostrando o caminho e dando o exemplo do que temos que seguir assim que o santuário é como um mapa de referência como um GPS que nos diz sempre onde está Cristo porque onde está Cristo é a verdade presente o Evangelho Interno tem várias facetas a faceta do Evangelho Interno que é para cada geração e para cada momento é a verdade presente e a verdade presente para a nossa geração e para o nosso momento é que no mapa de referência Jesus neste momento está num lugar santíssimo e nós temos que entender o que ele está ali a fazer eu sei que a maior parte de nós tem consciência do que aconteceu depois de 1844 e eu não vou entrar em detalhes mas eu gostaria que nós olhássemos para essas coisas numa perspectiva mais profunda eu queria que nós compreendêssemos este é um capítulo que pode ficar aberto na sua Bíblia Apocalipse capítulo 12 nós vamos estar basicamente em Apocalipse 12 Apocalipse 13 e também Daniel no capítulo 12 de Apocalipse nós vemos uma descrição eu não vou entrar em detalhes porque creio que todos conhecem vemos um sinal no céu Deus tenta manifestar uma conexão entre o céu e a terra para o seu povo compreender as profecias uma mulher o que representa uma mulher essa mulher teve um filho homem que há de reger as nações quem é esse filho homem Jesus porque é que ele há de reger as nações o seu reino virá forte porque o seu reino virá porque o seu reino virá isso é uma boa resposta mas ainda temos mais já vamos ver porque é que ele há de reger as nações Jesus era o Messias certo certo o que é que isso implica o que é que significa a palavra Messias ungido 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 para quê quem era ungido em Israel o sacerdote e o rei as pessoas que iam ministrar ao reparem este que há de reger as nações foi arrebatado para o pai e para o trono porque ele tem algo aqui de real reparem no salmo 110 há dois salmos que têm uma importância messiânica muito grande o salmo 2 que era lido quando era ungido o rei e que representava a esperança que se tinha na vinda do Messias o Messias deveria cumprir cinco características que Israel estava à espera ele deveria ser um rei universal ele deveria ser um juiz justo ele deveria fazer paz com todas as nações ele deveria congregar e ser como o filho de Deus enfim estas características o povo de Israel estava à espera no Messias que havia de vir só que tomou atenção só à parte real do Messias mas há um outro salmo muito importante que eu gostaria que nós vissemos esta noite é o salmo 110 esse salmo diz assim disse o Senhor ao meu Senhor Jesus citou este salmo aos fariseus para mostrar que ele era mais do que o filho de Davi porque Davi o chamou de Senhor antes mesmo de ele vir à terra disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os inimigos por escabelo por tapete debaixo dos teus pés o livro de Hebreus descreve-se inimigos e a Bíblia nos fala da morte do pecado nós não vamos entrar nesse detalhe jurou o Senhor quem jurou? o Senhor e quem foi que disse ao meu Senhor? o Senhor disse o Senhor ao meu Senhor e jurou o Senhor de onde parte esta iniciativa? de Deus tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melkitek eu achei interessante que alguém algumas semanas ou dias antes de virmos para o congresso eu quero que saibam que nós estamos há sete dias viajando para este congresso depois eu poderei explicar porquê saímos já cerca de mais de uma semana para vir a este congresso alguém que indicou há pouco tempo um estudo sobre Melkitek eu achei interessante porque essa pessoa não sabia que isso ia fazer parte da pregação eu creio que é uma pessoa que está aqui e eu achei muito interessante sacerdote segundo a ordem de Melkitek no livro de Génesis nós vemos que Melkitek ele se aproximou de Abraão Abraão lhe entregou os dízimos e ele é chamado de como Melkitek sacerdote e rei rei da paz rei de Salém Jerusalém a palavra tem a ver com a cidade da paz rei de Salém e ele é chamado aquele que não tem princípio nem tem fim aquele que é semelhante ao filho do Deus Altíssimo todas as descrições de Melkitek apontam para as mesmas descrições de Cristo Cristo ele é mais do que um sacerdote segundo Arão segundo a ordem arónica ele é um sacerdote e rei segundo a ordem de Melkitek ele une em si as características de Moisés como líder do povo e de Arão como sumo sacerdote do povo intercessor pelo povo e porque é que ele é chamado de rei bom Jesus foi exmungido Messias isto Daniel até que horas nós temos todo mundo está morando perto de casa hoje não é aqui a pregação é perto de casa eu não quero ficar preocupado com o tempo posso ter essa permissão não há janelas não há nenhum eu digo que vai cair e nós estamos todos não há perigo para voltarmos para casa então eu hoje eu tenho muito que vos dizer e temos pouco tempo espero que estejam preparados ok temos muito que compreender do que está a acontecer reparem Jesus foi ungido ele foi ungido ali como Messias o que significa que ele foi ungido as duas coisas em parte sacerdote e rei aquela unção tem um significado especial ele também entrou em Jerusalém como entravam os reis quando eram entronizados ele entrou sob o jumento como sendo um rei e ele pregou várias vezes dizendo é chegado o que? o reino dos céus então que tipo de rei é este Melquisedeque que tipo de sub-sacerdote quando Jesus ascendeu ao céu Judas tinha morrido e Jesus precisava ser aceito pelo pai precisava vestir as vestes sumo-sacerdotais por o peitoral com as doze pedras que representavam as doze tribos e mais tarde os doze filhos de Israel perdão os doze discípulos também e os discípulos tiveram que escolher mais um discípulo para comportar a pedra que faltava em Jesus e nós temos o saldo 133 que nos diz ó quão bom e quão suave é que o quê? que os irmãos vivam em união e diz que é como o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão quem é Arão? sumo-sacerdote e escorre sobre o seu manto o que é que representa o manto? Justiça até a orla das suas vestes e cai sobre os montes de Sião quando Jesus foi ungido no céu a manifestação na terra foi o pentecostes nós na terra recebemos as gotas que representam a unção do nosso sumo-sacerdote então a mulher de Apocalipse 12 teve um filho esse filho foi levado para Deus e para o trono foi ungido sumo-sacerdote e tem estado a desenvolver essa tarefa mas ele é um sumo-sacerdote real como Melquisedeque ele vai todos sabemos em breve tirar as vestes sumo-sacerdotais e vestir o quê? as vestes reais mas temos então que entender o que é que isto quer dizer porquê que o salvo diz senta-te à minha mão direita o que isso significa para a minha filha que é canhota canhota é como se diz aqui? ok para a minha filha que é canhota não o poderá representar tanto como para nós que somos destros mão direita nós temos uns discípulos que disseram ao mestre podemos sentar-nos um à tua mão esquerda e outro à tua mão direita temos várias vezes a função de mão direita a mão direita representa desenvolver desempenhar uma função de assessoria direta ser o apoio direto de alguém aqui o pai pede a Cristo que se sente à sua mão direita e seja o seu apoio direto porque ele vai representar uma função e essa função é que eu queria que nós entendêssemos ele vai desenvolver a função sacerdotal ele vai ser intercessor e mediador assim como Arão foi intercessor e mediador pelo povo mas ele vai ser mais do que isso e eu queria que nós entendêssemos que Jesus tem vários nomes dependendo das várias funções que ocupa à direita do pai quando ele é chamado Miguel ele é é o seu nome de general das forças das hostes celestes quando ele é chamado de Emmanuel é o seu nome como Deus connosco quando ele é chamado de Melchizedek é a sua função de sacerdote real eu queria que nós entendêssemos uma coisa que nos vai ajudar a entender tudo de profecias eu quero que saibamos uma coisa profecias não são algo complicado profecias não são algo que está à superfície precisamos cavar e buscar diligentemente para compreender mas eu vou lhe dizer uma coisa se você conhece algum estudo de profecias complicado provavelmente não está correto Cristo tratou de fazer com que as profecias fossem simples não simples de encontrar mas simples de compreender o santuário é uma coisa que os meus filhos conseguem entender e as profecias às vezes quando começam a ler aos meus filhos eles entendem coisas que eu nunca lhes expliquei porque os símbolos são simples e claros e isto que eu vou dizer agora vai ajudar a compreender muitas profecias o cenário do apocalipse é o sacerdócio no santuário celeste vou repetir o cenário no apocalipse ou do apocalipse é o sacerdócio de Melquisedeque no santuário celeste se nós olharmos para a nossa bíblia desde o início do apocalipse até o fim nós vemos várias características do santuário em apocalipse 1 nós vemos que Jesus está vestido com vestes sub-sacerdotais ele está entre os castiçais e no versículo último do capítulo 1 de apocalipse nos diz que esses castiçais representam as sete igrejas quero deixar outra dica as profecias sempre trabalham desta forma primeiro traçam um cenário e depois desenvolvem esse cenário por exemplo Daniel 2 traçam um cenário em que vai-se desenvolver Daniel 7 Daniel 8 Daniel 11 Daniel 12 assim que quando as pessoas começam a viajar fora desse cenário podem saber que elas estão a entrar em erro as igrejas que estão em apocalipse capítulo 1 2 e 3 traçam um cenário no qual se vão desenvolver as sete trombetas os sete selos tudo está dentro daquele cenário a estrutura de quiasma do apocalipse funciona em paralelos então se as pessoas começam a divagar fora desse cenário sabemos que elas não estão a compreender vemos que as sete trombetas por exemplo de onde é que saem? elas saem junto do altar de incenso o que representa o altar de incenso as orações dos santos apocalipse 6 diz que debaixo do altar de incenso estavam os mártires dizendo até quando chegarás o nosso sangue onde está o altar de incenso? no lugar santo o lugar santo é antes ou depois de 1844 então onde devem começar as trombetas? onde estão as pragas? de onde saem? o profeta diz que viu o céu aberto e a arca onde está a arca? no lugar santíssimo então o anjo os anjos que saem com as pragas com as taças eles saem depois de 1844 estão a ver como todo o cenário de Cristo do santuário vai-nos dando dicas claras sobre profecias se nós não respeitarmos essas dicas entraremos em problemas então nós vemos que Jesus caminha por meio do santuário a pergunta que se coloca é para que é um sacerdote real no céu? existem vários motivos eu vou começar por falar de dois motivos ataque e defesa se nós formos ao livro de Daniel nós não vamos abrir agora mas se formos ao livro de Daniel nós vemos várias descrições por exemplo em Daniel 8 3 nós temos descrito um bode perdão um carneiro no versículo 5 diz que estava também um bode no versículo 7 diz que esse bode veio contra o carneiro e arremesseu meteu contra ele e o jogou por terra e o pisou se vocês e eu fôssemos judeus assim que ouvíssemos dizer carneiro e bode pensaríamos em que? e em que porco? pensaríamos no santuário e a despiação nos sacrifícios o sumo sacerdote tinha que oferecer um carneiro temos o bode e o zazel temos o outro bode que também é sacrificado então o judeu assim que ouve Daniel 8 ele sabe logo que estamos a falar de coisas do cenário do santuário então Daniel 2 nos mostra os reinos e o seu poder as superpotências do mundo Daniel depois vai nos mostrar em 7 os animais ou seja o poder pélvico desses reinos e Daniel 8 vai nos mostrar a estratégia espiritual desses reinos então o que está aqui representado é quando Abraão foi sacrificar o seu filho quando chegou a hora de matar o seu filho ele foi impedido e o que é que ele viu? a mão do anjo a mão do anjo segurou mas ele viu o que? um eu preciso ouvir carneiro o cordeiro é o filhote carneiro já é paduro um carneiro então nós temos o bode representando o inimigo e o carneiro representando Cristo temos então um inimigo que vai atacar Cristo na sua função de sacrifício expiatório sacerdotal o bode ataca arremessa o carneiro reparem se nós formos ao versículo 9 depois descreve um chifre pequeno que se engrandeceu e que vai atacar o exército no céu e as estrelas e diz também a mesma expressão lançou por terra e as pisou e depois no versículo 11 diz algo muito importante diz que ele atacou também o príncipe no lugar do seu santuário espera lá ele é príncipe ou ele é rei? temos que entender que a expressão príncipe significa líder do povo e como Deus também é rei Cristo também é príncipe e na sua função ao não ter ainda vestido as vestes reais ele está numa função principesca então temos um ataque do bode ao carneiro na sua função sacerdotal temos um ataque que a nossa igreja que a nossa igreja adventista tem recebido informação da parte de Deus sobre profecias e já temos toda a informação técnica agora agora precisamos ter agora precisamos ter a informação prática precisamos saber aplicar essas coisas na prática é tão rica é tão profunda a profecia que nós não podemos desperdiçá-la nós sabemos que este poder que este poder foi lançado também por terra lançou por terra a verdade e a pisou e prosperou nesse processo ou seja temos um bode que derruba um carneiro e o lança por terra e pisa temos um chifre um poder pequeno que ele vai atacar a função sumo sacerdotal de Melquisedeque no céu do sumo sacerdote real e que vai prosperar por quanto tempo? 1260 anos irmãos vocês fazem ideia do que é durante 1260 anos a verdade estar em saco de cinza não poder ser desfrutada pela humanidade o sacerdote não poder ser apreciado na sua função vocês imaginam o que é 1260 anos de trevas 13 anos e meio proféticos 42 meses em que Cristo teve a paciência de esperar reparem há coisas lindas aqui quando Jesus é chamado por Deus diz assim senta-te à minha direita até que ponha os inimigos debaixo dos teus pés olhem como é lindo Jesus foi ungido por João Batista foi entronizado na sua jornada para Jerusalém foi ungido sumo sacerdote pelo Pai mas ainda está à espera para vestir as vestes reais temos um tipo de Cristo em David David foi ungido quando Saúl estava com dois anos de ministério e esperou 38 anos até que fossem postos aos inimigos debaixo dos seus pés o nosso Cristo sumo sacerdote está à espera há mais de dois mil anos para vestir as vestes reais e nós muitas vezes não queremos esperar um ano dois anos com apostasia ou com os problemas ou com as coisas que não achamos que estão bem precisamos aprender com o nosso sacerdote eu queria que nós entendêssemos a beleza desta mensagem eu queria que nós entendêssemos que o ataque que Satanás faz a Cristo na sua função sacerdotal obviamente quando ele se engrandece às estrelas do céu e as atira por terra estamos a referirmos a sua cauda arrastou a terça parte mas também estamos a referirmos que ele lançou a função sacerdotal por terra todos nós sabemos isso olha o ataque de Satanás foi ao santuário quando ele trouxe as penitências ele disse o altar do sacrifício não chega para salvar precisamos pagar penitências e comprar bolas quando ele começou batizando crianças ele disse o lavatório não chega no plano da salvação depois ele disse a palavra o pão que está na mesa dos pães não pode ser desfrutado por pessoas comuns só quem sabe latim depois ele disse não podemos orar diretamente através do altar do incenso precisamos de santos pediadores depois ele disse eu vou assumir o nome de cristão e vou perseguir os cristãos e denegrir o nome de cristão ele fez apagar a luz da palavra a luz do testemunho que está no candelabro depois ele levantou-se como diz Daniel 7 25 e decidiu mudar os tempos e além interferiu nos calendários interferiu no cumprimento das festas interferiu no dia que representa a autoridade ele estava a atacar cada móvel do santuário porquê? porque o santuário foi desenhado por Deus de uma forma tão simples que uma criança pode entender o caminho da salvação e ser salvo mas quando o santuário é baralhado as pessoas deixam de compreender como se salvo e nós temos hoje pessoas desesperadas algumas estão desesperadas para tentar compreender como é que se cusesse uma vitória se provocado a vitória em Cristo o que é que é e o que é que não é como é que é a justificação pela fé como é que posso estudar a Bíblia então o sacerdote precisava tomar algumas medidas ele precisava reverter este cenário eu quero que entendamos uma coisa o centro do grande conflito irmãos é o sacerdócio de Cristo no santuário porque muitas pessoas pensam que o diabo não tem mais nada que fazer foi expulso do céu agora o que é que ele vai ficar aqui a fazer seis mil anos na terra tem que ser entendido de alguma forma então ele fica ali tentando as pessoas inventando o que fazer mas é que o santuário tem a mensagem mais linda do evangelho e essa mensagem é a seguinte Cristo diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus então temos que fazer algo pai para resgatar essas pessoas eis o que vamos fazer eu vou à terra vou ser morto injustamente sabem uma vez ouvi uma história que me ajudou a entender o evangelho um homem nos Estados Unidos foi condenado à prisão perpétua por violação esse homem disse não fui eu mas ninguém quis ouvir o juiz achou que ele era o culpado e esse homem cumpriu trinta anos de prisão da sua prisão perpétua quando com testes de DNA descobriram que ele não era o culpado trinta anos de prisão quando descobriram que ele não era o culpado o que é que o sistema judicial tem de fazer a um homem destes bom o juiz chama-o ali ao tribunal e diz olha desculpe lá foi um erro o senhor pode ir para casa não precisa mais estar preso é isso é isto o que é que se tem que fazer a um homem destes o brasileiro diz logo indenizado o americano ainda diz mais processado indenizado esfolado tem que ser tem que ser paga e quanto é que se paga a um homem por trinta anos perdidos da sua vida qual é a indenização qual é o preço que paga isso tem preço estão dormindo já quero ouvir estamos aqui a partir de lugar as profecias aprendem-se em conjunto qual é o preço por trinta anos preço não tem preço esse homem recebeu uma grande quantia então o governo vai lhe pagar essa indenização e ele vai para casa basta isso ou falta alguma coisa esse é um outro aspecto muito bem tem que dizer feito justiça por quem fez mas antes disso este homem agora vai buscar emprego o que é que lhe vão dizer o senhor tem registro criminal não, não eu sou inocente isso foi um erro amigo como é que se chama aqui no Brasil antecedente criminal aquele irmão ainda disse ali eu acho que aquele irmão é especialista judicial porque ele disse ali alguma coisa ainda mais mais técnica o governo o sistema judicial vai ter que apagar o registro criminal o cadastro deste indivíduo agora vejam como o nosso Deus é extraordinário Jesus vem à terra não cometeu nenhum pecado e é condenado à morte injustamente terrível erro judicial quanto se paga de indenização a um Deus condenado indevidamente o valor dessa indenização chega o suficiente para negociar com a salvação de qualquer um por muitos erros e pecados que tenha cometido e o plano de Deus foi extraordinário eu vou fazer o seguinte quando me disserem assim a Joana a Maria o Francisco o Manuel o Arturo eles cometeram muitos pecados eu vou dizer assim ao meu amigo quanto é que é a pena deles bom eu acho que ainda está coberto pelo erro judicial que foi cometido contra o Filho de Deus mas mais ele diz assim eu não só quero indemnizar e cobrir a tua pena e pagar a tua falta como eu quero borrar apagar eliminar o teu cadastro tirar o cadastro tudo o que está ali eu quero que tu entres no céu como alguém que não tem antecedentes criminais do pecado isto é o que Cristo está a fazer no santuário irmãos ele fez-se um igual a nós porque só um na mesma família poderia representar em tribunal e ser o resgatador então ele teve que ser um igual a nós para ser o nosso exemplo e para ser o nosso resgatador porque senão tinha que ser um de nós a estar no céu no julgamento e se um de nós tivesse que estar ali a terra toda seria condenada se Adão fosse representada ali a humanidade seríamos todos condenados Jesus perante o Pai está sem falta e pode representar a humanidade mas ele está agora a fazer aquilo que fazia o sub-sacerdote em Israel a culpa minha era transferida para o Cordeiro do Cordeiro para o Santuário do Santuário para o Culpado como disse ali aquele irmão então essa culpa recaia sobre Satanás representada ali pelo bode irmãos vocês entendem porque é que o diabo está tão atarefado todas as culpas confessadas ao sub-sacerdote Jesus pagou pena mas Jesus não vai carregar esse nosso pecado para a eternidade Jesus é um ser perfeito Jesus transferiu essas culpas esse registro esse cadastro para o Santuário Celeste e está ali o Santuário Celeste e no final essas culpas vão ser transferidas para Satanás ele vai pagar a pena de todos os pecados que você e eu temos cometido se nós os confessarmos ele está trabalhando atarefadamente para obscurecer o trabalho de Jesus no Santuário porque todas as pessoas que não se chegarem ao Cordeiro e não transferirem as suas culpas para o Cordeiro para serem colocadas no Santuário essas pessoas terão que pagar a sua pena cada pessoa que se perder é menos uma pena que o diabo vai ter que pagar se vocês tivessem a situação dele também trabalharia afincadamente para obscurecer e atacar o que o diabo está a tentar atacar é o sistema de transferência de culpas do Santuário isto é o que Cristo está a fazer neste momento no céu mas eu quero que vejamos mais todos nós que recebemos esta pergunta e resposta Daniel 8 13 e 14 até 2300 tardes e manhãs anos no vento e o Santuário será purificado eu queria que nós fôssemos um pouco mais fundo disto nós temos em Apocalipse 6 versículo 10 as almas as almas debaixo do altar os mártires dos 1260 anos dizendo até quando o Senhor não jogarás o nosso sangue e farás justiça e o sumo sacerdote lhes diz esperem um pouco mais até que se complete o número dos vossos irmãos ele diz depois também em Daniel 8 13 pergunta o profeta até quando o anjo falando com o anjo a transgressão a abominação do santuário do exército de pisados então esta resposta até quando é uma resposta a perguntas o salmista diz que estava desolado como os ímpios ganham até que entrou no santuário as almas que estão debaixo do altar estão ali até que o sumo sacerdote faça justiça e o lugar do santuário está pisado até que o sumo sacerdote faça justiça até 2300 tardes e malhãs que todos sabemos que vai dar em 1844 e começa um processo extraordinário eu sei que alguns estão cansados irmãos eu tenho que fazer toda esta introdução hoje porque o que nós vamos entrar a partir da manhã é cada vez mais intenso e mais profundo e eu preciso que estejamos todos na mesma paz então como eu disse uma vez quando a pessoa está adormecendo um irmão me disse no Espírito Santo que é porque o diabo senta na cabeça e põe os pés nos olhos e quando eu disse isso lá numa igreja do Espírito Santo houve um irmão que começou a fazer assim logo e o acordou logo então eu recomendo que tentemos acordar estamos mais ou menos no início do sermão isto é tudo um sermão dos cinco sermões isto é o início não fiquem com medo reparem eu quero que entendamos uma coisa o que significa a palavra até se eu disser assim não levanta a mesa até eu acabar de comer o que é que significa que eu já comecei a comer ou que eu ainda não acabei não comecei a comer já comecei mas não acabei então reparem a purificação do santuário é um processo que começa em 1844 mas até 1844 há o que começa que depois se conclui em 1844 ou que entra numa outra fase e o que começa é a restauração da mensagem do santuário Jesus como nosso são sacerdotes e servos de várias igrejas ao longo da história que reagem à igreja mãe e começam a recolocar as mensagens que representam os móveis do santuário a doutrina do santuário cada uma no seu lugar é linda a mensagem do santuário irmãos e mais linda ainda quando a vemos associada de forma prática reparem nós vemos em 1382 mais ou menos John Wycliffe restaura a mesa dos pães ao fazer uma tradução da bíblia que já não era em latim e que toda a gente poderia entender depois vemos por volta de 1500 Lutero restaura o altar dos sacrifícios ao dizer que o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir as nossas faltas e dar-nos um céu depois nós vemos em 1530 John Calvin o presbiteriano que ele restaura o altar do incenso ao ensinar o povo a orar e como aceder a Deus sem precisar dos santos depois temos John Smith por volta de 1600 e todo o movimento batista a restaurar o batismo de pessoas conscientes não crianças nós vemos que os anabatistas não sei se vocês têm consciência disto irmãos isto é muito importante os anabatistas eram mortos por afogamento porque defendiam que o batismo tinha que ser por imersão aquilo que nós temos hoje como uma pequena teoria às vezes levamos a coisa como apenas uma discussão de ideias uma discussão ideológica para essas pessoas significava vida ou morte e morte por afogamento mas eles restauraram a pia o lavatório e o batismo e depois nós temos John Wesley que volta de 1700 que traz um mérito de estudo bíblico e traz um novo nome para levar o evangelho e dar o testemunho restaurando o candelabro os metodistas ficava a faltar então só um compartimento e só um móvel para ser restaurado qual era santíssimo a arca da aliança no lugar santíssimo a arca continha as tábuas da lei que representam o caráter de Cristo continha o maná a arca faz uma distinção entre a lei cerimonial e a lei moral de Deus a lei espiritual porque os mandamentos de Moisés estavam ao lado da arca enquanto a lei de Deus estava dentro da arca isto traz paralelos extraordinários para nós nós temos um manual de igreja que tem uma parte doutrinária e uma parte administrativa a parte doutrinária ela está em paralelo com a doutrina não pode ser contraditória ao longo do tempo a parte administrativa pode mudar pode até ter os humanos mas a parte da nossa doutrina como igreja a luz é progressiva e nunca é contraditória se alguém apresentar alguma doutrina que seja contrária àquilo que está estabelecido nos últimos 50 anos que ela vai para o fere pode ter a certeza que essa luz não vem de Deus porque a luz é uma revelação progressiva mas nunca é contraditória a arca tem o maná porque Cristo restaulou a alimentação do pão ao seu povo o pão que esteve escasso a farinha ficava muito caro e o azeite muito caro no tempo da perseguição a arca tem também a vara de arão porque Cristo restaulou o verdadeiro sacerdócio de todos os cremos porque diz que se a perfeição fosse alcançada pelo sacerdócio era ódico não se precisava de um sacerdote de 1510 mas a arca cometia algo extraordinário em vários momentos a arca era a representação de Deus ali e ela executava o juízo ela matava os indivíduos de Deus e ela fulminava os desobediados ou os ousados como aquele homem que ouvimos que segurou a arca o Espírito nos descreve que ele foi arrogante primeiro porque não levou a sério o que Deus disse segundo porque ele quis sentir que ele era como dizem aqui no Brasil um cara segurou a arca impediu de cair eu não sei se vocês estão a entender profundamente aquilo que eu estou a dizer irmãos até foi um processo de várias igrejas que Deus utilizou e a partir de 1844 começa o processo profundo de restauração do último móvel do último compartimento do santuário do último pedaço que falta no plano da salvação nós vemos que Cristo tentou escrever isto de todas as formas ele diz que havia uma mulher que representa uma mulher uma igreja que recebeu 10 dracmas as dracmas eram dadas à esposa pelo esposo representando o valor dessa esposa e perdeu uma o que é que são os 10 moedas de valor que Cristo deixou com a sua igreja se não os 10 mandamentos ao longo de 1260 anos se perdeu um mandamento pelo ataque ao santuário e essa mulher nos contrigentemente varreu limpou e com a luz a palavra buscou por todos os cantos até encontrar a dracma que faltava essa mulher representa o movimento advertista o movimento da nossa igreja os pioneiros que diligentemente estudaram a palavra à luz da bíblia pesquisaram varreram buscaram até encontrar o mandamento que se havia perdido e é interessante quando Jesus ao contar essa palavra diz que ela foi dizer às suas amigas não diz amigos porque o nosso dever a nossa missão a nossa função é ir às outras igrejas do até aquelas que cumpriram a missão que trouxeram o testemunho até aqui como uma corrida de estafetas em que se vai passando de mão em mão aquelas que passaram o testemunho para a nossa igreja temos agora a função de dizer que encontramos a moeda que faltava o décimo mandamento irmãos é tão crucial e bate tão certo porque inclusive os nossos pioneiros grande parte veio da igreja metodista ela e o Haid eram metodistas é tão crucial que inclusive Deus mantém o mesmo padrão profeta o nome do profeta representa a sua missão e o nome de Ellen White representa a missão para a Laodiceia Ellen Gold White Ellen era algo que era utilizado para se ver como colírio Gold representa ouro e o White representa branco são as três coisas que a Laodiceia precisa colírio para os seus olhos ouro provado no fogo e vestes brancas Deus não está brincando Deus existe e eu quero que nós tenhamos consciência irmãos de que temos uma última e grande missão será que nós temos consciência da missão que Deus levou a esta igreja irmãos será que sábado ou pós-sábado caindo às vezes no formalismo não estamos a perder noção do trabalho de 1260 anos para restaurar a mensagem e trazer a salvação a almas milhares e milhares de almas que se perderam ao longo da história eu creio que levamos muito Light o que significa ser Adventista do sétimo dia eu creio que não compreendemos na profundidade a missão de restaurar o caráter da lei o caráter de Cristo de mostrar às outras igrejas e ao mundo o que é Deus entre os homens quem é aquele que os anjos adoram o que significa o sacerdócio do que se der como alimentar e levar o pão está ali na arca a mensagem de saúde que foi dada à igreja a alimentação saudável do Baná em contrapartida com as carnes do Egito tudo a nossa mensagem e a nossa identidade como igreja está ali quem não sabe de onde vem e não conhece a sua identidade está perdido quando nós vemos o movimento Adventista nós vemos que chegamos à última igreja a sétima não existe outro se alguém chegar e disser que da igreja Adventista vai sair outro movimento você pode ter a certeza que essa pessoa não foi enviada por Deus amém são sete diúdos este é o último daqui não se formará nenhuma oitava igreja o Espírito precisa é claro em dizer que a igreja não se esvançará em átomos independentes nós vamos falar isso nós vamos falar isso mais para a frente vamos explicar um pouco acerca do cenário em que estamos e como a igreja vai resistir a isso eu queria que nós entendêssemos irmãos e que o Senhor me ajude a expressar da melhor forma laudiceia povo do juízo apocalipse diz assim adorai o Senhor porque vindo é a hora do seu juízo a mensagem dos três anjos o primeiro anjo já começa dizendo o que é a missão dessa igreja que vai cumprir essa mensagem que juízo é este o juízo desempenhado pelo progido do Senhor o juízo de Melquisedeque o juízo sacerdotal e real o juízo que purifica o santuário o juízo que pode ser para uns um juízo favorável e para outros um juízo desfavorável e esse juízo vai concluir-se com o juízo executivo quando ele tirar as vestes executais e vestir as vestes reais ele vai executar a sentença porque diz que o pai ninguém julga mas deu ao filho julgar a Bíblia não pode ser escrita por homens meus amigos é impossível que homens consigam fazer encaixar tanta deltrina tanta mensagem num só corpo de uma forma tão completa lá a Odisseia povo dos misos dos misos do povo é diferente de Filadélfia filóso e até o poço irmandade fraterna amor fraternal Jesus ao ministrar nos santuários diz que fechou uma porta a de Filadélfia e abriu outra porta a de Laodiceia a mensagem do amor de que Deus me ama a Filadélfia e a Filadélfia e a Filadélfia nós estamos na mensagem da justiça ela não é substituta da mensagem do amor elas acontecem ao mesmo tempo no santuário temos dois altares do mesmo tamanho o altar do sacrifício e a arca significa que o amor de Cristo e a sua justiça estão ao mesmo nível mas a entrada para a justiça é feita através do amor a entrada para Laodiceia é feita através de Filadélfia Deus não nos chamou a executar um juízo sem amor pelos nossos irmãos mas Deus nos chamou a compreender que o amor não é só de sentimento mas é um princípio e que o amor puro ele é bilateral se eu amo a minha esposa ela também deve amar se Cristo demonstrou amor pela sua igreja também chegou a hora da igreja demonstrar amor por Cristo aqueles que querem voltar à mensagem fácil de Filadélfia mensagem do amor estão a tentar fechar a porta que Deus abriu através de Cristo e abrir a porta que Jesus fechou estão a tentar voltar atrás vocês já vão ver como há algumas pessoas a tentar fazer isso não só na nossa igreja eu queria que nós entendêssemos um pouco acerca da missão do Laodiceia diz Daniel que se assentaram e foram abertos nos livros foram postos nos tronos e começou o juízo e Daniel interessantemente usou uma expressão que eu gostaria que está em consonância com o texto de Apocalipse é a vida a hora do seu juízo e em Daniel 7 diz que assentou-se o juízo e abriram-se os livros e que esse juízo vai ser escutado até ao fim por isso isto é uma mensagem que nos diz respeito irmãos eu queria chamar a vossa atenção reparem na diferença e na forma como Daniel e Apocalipse se conjugam Daniel 12 4 diz assim o anjo diz Daniel encerra estas palavras e cela este livro até ao fim do tempo mas quando vamos a Apocalipse no capítulo 22 versículo 10 diz assim não celes a palavra da profecia deste livro porque próximo está o tempo não sei se estão a ver como os dois livros se encaixam o livro foi selado os selos são abertos pelo cordeiro o julgamento abre-se dos livros começa o juízo entre-se do tempo e do fim este livro estas profecias elas não são seladas Apocalipse não é um livro fechado é um livro para ser entendido a pergunta que se coloca é quão próximo do fim estamos? Jesus disse claramente quando falou-se das profecias do fim quem lê entenda quem tem ouvidos para ouvir ouça mas também Jesus avisou que escutariam e não entenderiam e ouviriam e não escutariam qual perto você crê que estamos no fim? talvez eu tenha calculado o meu sermão bastante extenso eu não sei preciso saber da vossa parte se devo avançar ou não estão prontos eu creio que viemos aqui para um banquete espiritual e tanto quanto o senhor queira que avancemos e não sejamos intemperantes eu gostaria de deixar nestes poucos dias que vou ter convosco tudo aquilo que eu creio ser importante para a nossa igreja entender neste momento quero deixar claro algumas coisas eu não estou aqui porque eu sinto que eu sou o salvador da pátria e que ninguém prega no Brasil vocês então eu tenho que vir para pregar o motivo porque eu vim é porque quando o Daniel nos tendeu o convite e isto já vai mais de um ano e atrás nós começámos a orar e várias vezes perguntámos ao senhor se deveríamos aceitar este convite e eu compreendi uma coisa as coisas que estão a acontecer à nossa volta eu não podia dar ao gosto de usar este convite o sangue de muitas pessoas poderia cair nas minhas vestes porque uma coisa é pregar e gravar esta pregação e estar no Youtube outra coisa é podermos partilhar entre irmãos e os apóstolos quando os discípulos quando buscavam o Espírito Santo que eles não fizeram por internet eles estavam juntos unânimos em oração e a presença uns com os outros é extremamente importante irmãos eu não sei se vocês se dão conta do momento profético que nós estamos vivendo eu quero dizer-vos que desde que eu saí do Brasil até voltar o cenário profético mudou totalmente e nós não estamos onde estávamos por isso é que eu digo as pessoas que ainda estão mastigando a guerra dos sentidos mastigam um pouco mais depressa porque isso já está para trás Deus já quer que o seu povo vá para o novo passo e eu digo-vos que o passo no qual estamos a entrar é um passo terrível eu quero que entendamos no breve apanhado foi aberto o sexto cedo que representa que entrámos no tempo do fim ao abrir o sexto cedo houve um grande tremor de terra na minha cidade onde eu cresci perremoto de Lisboa em 1755 irmão Daniel você está a buscar umas coisas tão antigas isso eu ouvi quando era criança é verdade se calhar precisamos voltar a ser crianças amigos voltar ao Evangelho por discípulos como ele é como foi dada desta igreja quando foi dito toma o livrinho e come não rejeitar o livrinho porque vai ser amargo na boca perdão amargo no estômago muitos querem rejeitar as mensagens amargas queremos fazer tão fácil uma mensagem que ela não tem nenhum efeito fazer o remédio tão diluído que ele acaba por não curar ninguém facilitar tanto a experiência das pessoas para se converterem que elas acabam por nunca se converter estamos a destruir o Evangelho temos estado a destruir a nossa igreja com números eu não sei se vocês veem mas na Bíblia cada vez que há uma tentativa de numeração o Senhor não gosta quando Davi tentou contar e fazer consenso Deus não gostou quando nós ficamos a tentar contar quantos números temos eu vou-vos dizer seriamente se com uma igreja quase 18 milhões que somos se estivéssemos todos como deveríamos estar esta obra já teria sido acabada algo não está aqui correto precisamos verificar o que está a acontecer reparem há um temor de terra depois o sol fica escuro e depois a lua quantas vezes já ouviram falar sobre isto? quantas vezes já recitaram realmente sobre isto? quantas vezes já pararam para pensar que as potências dos céus foram abaladas o tremor de terra diz aquele poder que se estabeleceu em lugar do príncipe do seu santuário está a ser abalado e trazido por terra como os filhos de Coré foram condenados o sol escuro diz que aos 1260 anos de trevas de saco de cinza estão a acabar e o sol da justiça vai brilhar e vai refletir na lua que está aos pés daquela igreja a lua em sangue diz que os 13 anos e meios de mártires ensanguentados não mais existirão não mais a lua terá que refletir a luz do sol ensanguentada as estrelas que caem dizem que aqueles que quiseram subir acima das mais altas estrelas estão a ser chocados por terra e acabou o tempo que lhes foi dado para trazer a iluminação e ou desconecer a mensagem do santuário Deus não faz nada por acaso e estes sinais não estão acontecendo por acaso estão a fazer uma conexão interessante que Cristo apresenta a figueira sacudindo os seus figos para mostrar o exemplo das estrelas caindo interessante se voltarmos lá aos gênises vamos ver que os nossos pais fizeram uma folha de figueira tentando por justiça própria cobrir aquilo que só a morte e o sacrifício poderia cobrir e assim também ao caírem as estrelas nos estão a dizer que as nossas figueiras neste tempo ficariam só com folhas sem figos sem frutos um tempo como nunca houve amigos eu sei que muitas pessoas dizem assim lavem a suspensa com estas mensagens alarmistas lavem ele de ter medo às pessoas com as profecias eu li um texto de semana passada nunca tinha lido da minha vida em que Ellen White dizia assim eu gostaria de poder alarmar o povo eu fiquei assim surpreendido mas pensei que era só eu eu gostaria de poder alarmar o povo amigos não existe nada pior nada mais traiçoeiro que alguém saber que a sua casa está pegando fogo e vir e pôr a mão no seu ovo e ficar conversando com você de outras coisas isto não entrasse para nada ou então dizer com um ar muito descontrido é tem um foguinho aí mensagem você não entender o que ela está a querer dizer quando a sua casa está a arder não precisamos ser alarmistas mas precisamos ter consciência de que a situação é alarmante nós não estamos em termos de brincadeiras e se nós olharmos à nossa volta nós vamos entender o que está a acontecer eu vou dizer eu nunca mais ignoro sinais a Bíblia diz que a vida de Cristo e faz muitas comparações e mostra como uma mulher que está para dar à luz eu lembro quando a minha esposa estava para dar à luz quando uma mulher está para dar à luz não tem como você dizer assim é desta não é desta cada vez que ela diz acho que é desta nós temos que ir lá não ficamos assim não já ontem foi a mesma coisa isso não vai ser nada não porque aí acontece o que me aconteceu a mim eu assisti os dois partos da Rebeca e do Davi quando chegou ao parto do Joel ali me vieram e diziam eu acho eu acho não tenho tempo aí ela já foi para o hospital para fazer um exame de retina chegou lá e já não saiu do exame de retina isso já foi aqui no Brasil e ligou para mim dizendo olha disseram que eu já fico aqui porque já está a dilatar e eu pensei não essa turma é muito acelerada não veio o meu tempo quando cheguei lá o menino já tinha nascido isso é o que vai acontecer com muitos adventistas não é só mais um falso alado é só mais uma coisa e quando chegar lá o parto já foi irmãos eu prefiro ter que ir ao hospital 150 vezes e não perder o parto do ficar dizendo já ontem teve contrações e perder o momento crucial triste uma vida de adventismo e perder o momento mais importante eu queria que nós entendêssemos eu quero fazer um breve e rápido apanhado porque todos vocês estão a ver as mesmas notícias que eu e sabem as mesmas coisas que eu Jesus disse assim eu lhe disse antes para que quando acontecer acrediteis as profecias não foram feitas para nós adivinharmos o que vai acontecer alguns querem ler o futuro o futuro só pertence a Deus as profecias foram feitas para quando vermos acontecer sabermos o que está a acontecer eu quero que entendamos o que está a acontecer qual é o cenário do momento e para isso temos que nos lembrar de dois textos um texto que está em 2ª de São Molicenses 2 que diz que pela vida do nosso Senhor Jesus que não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado quais foram as duas coisas antes da vida do nosso Senhor Jesus apostasia apostasia e o que? o homem do pecado a apostasia é um problema da igreja ou de fora? da igreja da igreja não existe apostasia lá fora eles já estão todos fora do povo de Deus não obstáculo eu quero que entendamos o seguinte eu quero dizer aqui uma coisa muito clara porque algumas pessoas poderão ter vindo com indicação de que cuidado ele vai falar contra a igreja eu não vou falar contra a igreja porque Cristo já fez isto se não dizem eu não tenho nenhum elogio então eu não estou a ver o que é que eu posso falar de bom à igreja porque se Cristo não falou nada de bom quem são eu por vir aqui dizer coisas vão passar a mão na vossa cabeça ele tacou todos os problemas que havia e disse é melhor ficarem espertos então eu recomendo que façam o mesmo mas para aqueles que podem estar a pensar com o momento em que ele vai falar contra a igreja eu quero explicar uma coisa não existe apostasia da igreja quero deixar isto claro a igreja adventista nunca apostatou nem nunca vai apostatar as doutrinas que estão lá são as mesmas e não foram mudadas quando Jesus veio a esta terra ninguém mudou as profecias somos vocês o povo não estava era lendo mas não houve apostasia das doutrinas o que temos registrado aquilo que tem sido votado nas nossas conferências aquilo que tem sido conduzido por Deus nunca será mudado e o inimigo não pode adubalar porque as portas do inferno não podem se dar contra esta igreja mas existe sim apostasia na igreja eu queria que fizéssemos uma distinção não existe apostasia da igreja adventista a igreja adventista nunca vai apostatar mas muitos membros na igreja estão em apostasia entendemos a diferença entre estas duas coisas nós não temos que virar as costas à igreja por causa da apostasia nem temos que abraçar a apostasia por causa da igreja temos que saber abraçar a igreja sem abraçar a apostasia e virar as costas à apostasia sem virar as costas à igreja muitos não têm sabido manter este equilíbrio encontram um problema na igreja e saem da igreja porque a igreja é uma delódi outros não como não querem dizer que a igreja é uma delódi fechem os olhos não é muito bem a igreja não tem problema nenhum uma vez eu tive um encontro com líderes de uma igreja reformada e eles estavam dizendo ah que a igreja adventista não pode ser a igreja verdadeira porque aqui nós apadrinhamos o pecado não chamamos o pecado pelo nome e eu disse então e na sua igreja chamam o pecado pelo nome ele disse sim na nossa igreja o pecado é condenado e mostrado como ele é então a sua igreja não tem apostasia e ele disse não eu disse então a sua igreja não é verdadeira porque está profetizado que a igreja de Deus nos últimos dias teria apostasia se a sua se a sua não tem não é a igreja de Deus nós não temos que deixar de admitir que existe apostasia na nossa igreja isso está profetizado mas temos que manter bem claro que esta é a igreja e que não há apostasia da igreja na igreja fui claro com esta introdução para o que vou dizer porque agora vou falar de que nos últimos dias vão haver vai haver pessoas que vão apostatar da fé vão seguir doutrinas de demónios eu não quero falar sobre o que vou falar sem orar eu gostaria de pedir que me acompanhassem mesmo como estão para uma breve oração Pai Santo quero pedir-te por favor no nome de Cristo que unjas os meus lados que eu não fale pelo meu lado humano mas que ele seja conduzido pelo teu espírito por favor dá-me humildade e dá-me eloquência para dizer exatamente o que queres que eu diga dá-me clara evidência por favor Senhor para elucidar o teu povo e mesmo a mim para que tenhamos consciência do momento que atravessamos eu te suplico em nome de Jesus Amém Irmãos eu sou Adventista de Berço não conheci outra igreja no princípio não sabia nem como ligar para Evangelho os meus pais eram professores na visão e eu cresci sempre sendo esta igreja lembro-me aqui com o meu pai por encontros com testemunhas de Jeová e ficava aprendendo como é que ele mostrava a doutrina e fazia as diferenças tive o meu tempo em que andei com um pé dentro e um pé fora mas eu queria que nós entendêssemos claramente a situação em que estamos eu nunca vi tanta nova luz na igreja toda a gente hoje em dia tem revelação compreensão que os outros não tiveram descobriu uma coisa nova uma forma nova de interpretar a por si e aí